Música Existem empresas de games, filmes e séries que reconstroem o passado com perfeição. Por isso, utilizando desses mecanismos, trago esse projeto para vocês explorarem a Bíblia em 3D. Você conhecerá como era a cultura dos outros povos, dos tempos bíblicos, e poderá aprender muito com isso. Então, apertem os cintos e vamos voltar no tempo. A Bíblia em 3D. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.